Música 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 O homestead é um estilo coloteco. Aqui é um estilo coloteco. Aqui é um estilo coloteco. É um estilo coloteco. Estamos com o mero patrão coloteco. Qual patrão? O patrão está um melão, o patrão está burro. Estamos burros todos. O patrão está burro. O patrão está burro, o patrão está burro. O patrão está burro. No marquen o número de cualquier procedente. Porque está lá, porque só tem um fundo. Eu ligo, eu amo. Mais um. Por dartos uns seus filhos. Eles estão me derramando. E onde digamos. Eu não sou de terro faces. É... Aí um morroque aí para que... É... e... Tu é um morroque de fora. Con tudo isso aí. Não, a ver, ele não vai para vir. Já já, já, vou aí por ele. Já, já não, já, tu não me desvíes, mano. Tá certo? Tchau, tchau. Música 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 em casa Se inscreva no canal. Todos os amigos querem música, mas queremos ir também ao baño, cabrão. Chiqui... Minguito, dê chiquitriques, diz o churro. Eu não conheço que música é chiquitriques. O único que eu conheço é um cangrejo com cigarro na boca. Virgilio Méndez. Que dizem, camarada? Qualquer cumprimento que vocês quiserem. Agora sim, aqui estamos. Aqui é o 100, disponível. Marimba López. 7 caminhos. Somos com a porta... Olá, está... Seguro? 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 O que é? Você está aqui? Não tem problema Não tem problema Seguro? É bom, não? É bom, não? É bom, não? É bom, não? Nós somos iguais, nós somos iguais. Nós somos compatíveis. Nós somos iguais. 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 Amém. 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 Amém.